A dor mais intensa de uma família é a dor da ausência. Somente no Rio Grande do Sul calcula-se que 15 crianças desaparecem todos os dias. Nos últimos três anos, estima que 18 mil menores tenham desaparecido. Este flagelo causa sofrimento a milhões de pessoas diariamente em nosso país. Nossas crianças e adolescentes são usados de forma covarde e desumana para inúmeras finalidades, como no tráfico de órgãos, de drogas, na produção de conteúdos pornográficos, para adoções irregulares e para todo tipo de exploração do trabalho infantil. Tudo que a gente faz lembra, sabe? Uma comida que a gente está comendo, um lugar que a gente vai. É uma dor assim, imensurável. Fosse qual fosse, mas pelo menos que acabasse, sabe, com esse sofrimento. Meu maior sonho mesmo era encontrar minha filha e poder abraçar ela de novo. Uma mãe, ela não está preparada para enfrentar, seja o desaparecimento de um filho ou a morte dele. Sensibilizado com esta tragédia, resolvemos juntar forças para viabilizar instrumentos com a finalidade de coibir o desaparecimento de menores e que, por extensão, servirá para capturar foragidos da justiça e do sistema prisional. Também servirá para encontrar os desaparecidos. O projeto de lei que aprovamos no plenário, na nossa Assembleia Legislativa, teve maciça aceitação dos meus colegas. A repercussão serviu para unir diversas entidades, instituições e inúmeras pessoas que comungam da nossa preocupação de caráter humano. O governo aderiu à nossa iniciativa, sancionando o projeto e transformando em lei com rapidez, pela qual agradeço publicamente. A união se transforma em força quando reúne o maior número possível de agentes para fazer a diferença. Isso faz da lei um instrumento concreto de mudanças e de melhoria concreta da vida das pessoas. Com este intuito, levamos o nosso projeto à ministra Damares Alves, cujo comprometimento com a vida tornou-se símbolo de um governo que está revolucionando o país em diversos setores. E me cumprimento o deputado do coronel Público pela iniciativa e o Ministério Público local, estadual, por estar apoiando a forma como vocês vão operacionalizar. A ideia é muito interessante. Confesso que o entusiasmo desta mulher, uma guerreira, transcendeu a nossa expectativa. Uma moto, desce o carona, em seis segundos ele se sequestra e some. Aí eu quero dizer para vocês, eu quero achar essa criança em seis horas. A senhora vive no país das maravilhas? Não, eu vivo no país das possibilidades. Imediatamente ao tomar conhecimento do teor da lei, ela garantiu que se transformaria em uma iniciativa a ser estendida a todo o Brasil. Assim, mais um grande passo foi dado com base na unificação de todas as imagens de câmera e vídeo-moniteiramento instaladas em diversos municípios gaúchos e centralizadas em nosso Instituto Geral de Perícia, o querido IGP. Em contato com o Ministério Público, nosso amigo de tantas jornadas, o Procurador-Geral de Justiça do Estado, Fabiano Dalazen, imediatamente aderiu ao projeto. Como presidente do Conselho Nacional de Procuradores-Gerais, do Ministério Público, dos Estados e da União, ele assegurou uma parceria decisiva que tornará o nosso projeto realidade para fomentar a esperança de milhares de famílias. Obrigado, Governador, Procurador Fabiano Dalazen, obrigado, Ministra Damares, obrigado a todos que, de alguma maneira, contribuíram para que este momento celebrasse a esperança de milhares de crianças e adolescentes. Essas poderão, sim, conviver com suas famílias. Muito obrigado a todos, Pátria dever e honra! Poder é? Poder é? Poder é? Poder é? Poder é? Obrigado.